Rua, 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 solzão bonito. É bagunça necessária, né? Música Celta? Como é que é a música Celta? Penta, e nem, 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 nem. Eu só quero saber em qual rua... Só o Sol da Pixel proporciona isso pra vocês. Garimpo extremo, olha aqui, ó. Não podia ter pago mais, não. Isso aqui é Caçada Gamer, e eu sei que tem muito hipócrita aí falando que a gente paga barato, mas também se pudesse pagaria R$1,00, R$2,00 nos jogos ali. Galera, eu tô aqui no bairro da Tijuca, tô aqui, ó. Frente de trabalho aqui, em frente à loja, rolou uma caçada agora. Deixa eu entrar no carro que eu vou falar com vocês, peraí. Bom, galera, eu acabei de sair de uma caçada gamer linda, daquela de garimpo extremo, que só eu consigo fazer e mostrar pra vocês. Eu fico muito feliz de poder registrar, porque os registros são a prova de que os garimpos existem, e não só nas feiras do rolo, a gente consegue coisas incríveis como isso. Olha aqui, ó, tô indo embora do trabalho agora, mas com aquela missão gamer do dia cumprida. Um saco cheio de jogos, tá num after, já rolou a caçada. Fui almoçar e acabei me deparando com mais uma banca de rua com games, e aí a negociação é tudo em tempo real, tudo que vocês precisam pra ter um ótimo entretenimento, é claro. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Quer saber como é que foi a caçada desses jogos aqui? Então olha tudo, porque a partir de agora tá na íntegra pra vocês do canal Sol da Pixel. Tamo junto, dá uma olhada em como foi essa caçada gamer aí de garimpo extremo. E aí, galera, olha o bancão do amigo aí, olha o irmão aí. Hoje tem megão, hoje tem megão, fala com a galera aí. Hoje tem megão, pô, bate aí. Mas vem cá, ó, aí, ó. O amigo pediu pra dar uma fortalecida na banca dele aqui. Tô na rua, galera, aí, ó. Rua, 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 solzão bonito. Olha aí, aqui é um amigo com muito CD maneiro. Quanto é que tá a cara CD desse aqui? E Chuck Berry, Chuck Berry. E esses DVD aqui, tá quanto? Não, mas isso aqui tem uns amigos que de repente teria essa, mas esse valor aí de 20 a 5. Vamos desenrolar isso aqui logo. Dez cada um, dez cada um paga agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta tudo, fecha cinquenta, um galo. Só vou abrir pra ver. Isso aqui pode separar que eu vou levar. Só que eu vou pagar galo. Vou deixar aqui no cantinho pra ninguém. Enchei o saco. Cadê? Tem mais joguinho aí, antigo aí? Ih, fantasma da ópera aí. Puta que caramba. Tu tava me mostrando, ah, esse aqui é, esse aqui é o computador, esse aqui é antigo, né? Desses de joguinho assim, tem algum aí mais, não? Olha o Titanic, olha o Titanic. A bagunça é necessária, né? É bagunça necessária. Se não tiver a bagunça, sou logista também. Se não fizer a bagunça, alguma coisa tá errada. Sem bagunça não tem venda, não tem? Não tem, não tem. É igual lá as meninas, ah, tem que arrumar de novo, porra. Se você tá arrumando é porque o cliente tá vendo alguma coisa. Backstreet Boys aí. Jazz Master. Música Celta, tem tudo. Música Celta? Como é que é a música Celta? Tem VHS. Deixa eu fazer uma bagunça comportada aqui. Já ouviu falar em caos organizados? Caos organizados, depois eu boto tudo no lugar, tá, amigo? Tô brincando aqui, mano. Se tem qualquer coisa na dança do vento, tem também na dança do vento. E aí, a dança do vento é o tchan, né? Tem, tem dança do vento, tem tudo. Ó. Mostrando aqui pra vocês. Ele tem até VHS aqui, ó. Tem, tem. Deixa eu ver só essa banda aqui, pra não coisar. Aí daqui eu passo pro outro lado, entendeu? Aqui, ó. Eric Clapton. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, aí. É o rei do Baião? Rei do Baião. Aqui com o Nascimento. Ô, aí, ó. Amigo é coisa pra se guardar. Ana Carolina. Ô, aí. Eu só quero saber em qual rua é. Marisa Monte. Marisa Monte. Ih, agora não veio uma na minha cabeça da Marisa. Tom Jobim aí, ó. Um velho calção de banho. Um dia pra vadiar. Variar. Variar. Latino. Ó, baby, me leva. Aí, ó. Ó, amigo. Te leva que eu te quero. O coração falará por mim. Ó, baby, me leva. A gente vai brincando com os amigos aqui, amigo. Eu tô brincando, mas aqui os amigos vão ver isso aqui e vai... Ainda vai me fazer voltar aqui de novo. Acho que, cara, aí. Medalha de honra. Esse tipo vai voltar, não demora. Você vai ver isso aí. Vai voltar. Falou comigo já. Harry Potter. É. Vai me guardar já. Aqui, ó. CD pra caramba, amigo. Tem aí, Legião Urbana aí, ó. Esse é um CDzão, hein, cara? Tem o Santos. Tem tudo. Aí, música celta aí que ele falou, ó. Sons da natureza. Dança do ventre. Dança do ventre, aí. Dança do ventre. É. Tá. Vou pegar aqui. Deixa eu ver essa caixa aqui. Ih, tem até brinquedo. Caramba. Saiu um presente. É um presente, né? Padre Marcelo. Oi. Wander Fire. Pavarote. É um pavarote. Só o pavarote. Isso. Passando aqui de verdiva. Caramba. É. Vou ter que ver isso aqui. Tá aqui dentro. Vou sair fora antes que a minha barra comece a sujar. Tá aqui dentro. Entra aí, porra. Vamos lá. Vamos ver só se tá aqui dentro essa porra. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro também. E você, sombra de morda. Tá aqui dentro. Chief. Um dos primeiros jogos do aparelho. Tá aqui dentro. Vamos ver se tá arranhado ou não. Que se foda. Tem que ser rápido nessa brincadeira aqui. Lords of the Fire. É. Vambora. Tá tudo aqui dentro. Toma o galo aqui que eu vou me embora. Vamos ver, Mengão, mais tarde. Paga aqui uma bolsa aí. Bota na bolsa aí. Essa porra. Tem um mercado aqui atrás. Porra. Que barulheira da porra. É o irmão. Tamo junto. Valeu, Mengão. Hoje é 3x0. 3x0. Aí, ó. E é isso aí, meus amigos do canal Sol da Pixel. Não é inscrito no canal ainda, cara? Só o Sol da Pixel proporciona isso pra vocês. Garimpo extremo. Olha aqui, ó. Saco cheio de jogo. Vindo da rua, galera. Deixa o like. Compartilha e se inscreva. Vamos lá do carro trocar uma ideia agora. Porque esse sal dá um danado. Garimpo extremo. A gente tá na rua. Tá caçando. Vambora. Até óculos de escuro eu comprei. É isso, meus amigos do canal Sol da Pixel. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada. Mostrando na íntegra. A minha concessão real. Raiz ali. Garimpo extremo na rua pra vocês. Enquanto tiver games pelas ruas, a gente vai tá caçando. Longe, às vezes, das feiras do rolo, né? Que é uma coisa já manjada. Então, a gente tenta fazer um pouco diferente. Espero que vocês estejam gostando dos garimpos extremos do canal. Com relação aos jogos, sim. Jogos de Playstation 4, né? Aí vamos falar que eu sou oportunista. Que eu sou isso e aquilo. Fica tranquilo que eu vou chegar em casa. Eu vou mostrar tudo com calma. Tá aqui todos os jogos. São sete jogos no lote, tá? Eu não vou ser hipócrita. Vou botar na minha Shopee, na venda, num preço justo dentro do mercado. Beleza? Mas, cara. Quando você tá na rua, numa caçada. Se o cara aceitou 50, aceitou um galho e tudo. Mas tem gente que vai falar. Ah, porra. Barato. Podia ter pago mais. Não. Não podia ter pago mais, não. Isso aqui é caçada gamer. E eu sei que tem muito hipócrita aí falando que a gente paga barato. Mas também, se pudesse, pagaria um real, dois reais nos jogos ali. Então não adianta falar pra mim que eu paguei barato. Porque eu deixei um galinho também na mão do cara lá. Beleza? Deixa o like, compartilha. Se inscreve, eu vou chegar em casa agora. Vou mostrar com calma lá em cima da mesa os joguinhos pra vocês. Dessa belíssima caçada de garimpo extremo. Enquanto tiver games nas ruas, vou estar mostrando pra vocês. Deixa eu ir pra casa agora. Tamo junto, galera. Quer dar uma olhada nos jogos? Com calma. Eu mostro pra vocês em casa assim que eu chegar. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.